Ah, o cheirinho do mato! É na zona rural de Gameleira, a 90 quilômetros de Goiânia, que encontramos três gerações nascidas e criadas na roça. Dona Joana, as filhas e a neta Alana. As mulheres da família Souza dividem um gosto em comum, a culinária. O que a senhora ensinou para as filhas, que hoje elas fazem, para a neta também? É, tudo isso, é o arroz, o feijão, a carne. Sempre ensinou? É, ensinei tudo. Eu aprendi um pouco com a minha avó em fazer a farinha de milho, que nós fazemos. Tudo assim de roça, nós fazemos farinha, faz porvilho. Hoje é a Alana, de 22 anos, que aprende todos os truques na cozinha com a mãe e a avó. Receitas que se recorda da infância. A gente aprende desde pequenininho aquela comida e toda reunião de família a gente quer que faz, a gente reúne todo mundo e faz aquelas comidas, que é tamonho, frango caipira, que é o que mais nos chama a atenção de infância. É, não tem jeito. A memória afetiva da maioria dos goianos está diretamente ligada à comida do campo. O arroz com galinha, o tutu, a chica doida. E por isso tem muita gente buscando cursos especializados aí para fazer o resgate dessa tradição. Inclusive, a família da dona Joana, que é da roça, vai estar procurando se aperfeiçoar. O goiano, de uma forma geral, ele tem esse vínculo muito forte com a cultura do campo, com a cultura rural. Poucas pessoas aqui em Goiás que não têm o pé na roça, igual a gente gosta de falar. Ou seja, aquela pessoa que não passou as férias na fazenda, na casa dos avós, de outros familiares. Essa procura, ela está aumentando de pessoas que são mais urbanas, querendo fazer esse resgate? Cada dia que passa, isso aumenta mais. É das pessoas que estão ali convivendo no meio urbano, que conhecem, inclusive, a alta gastronomia, estão voltando os seus olhares, os seus paladares para essa culinária típica da fazenda. E por isso que nós oferecemos o treinamento Cozinha Rural, onde nós oferecemos a possibilidade do participante se encontrar com essa memória afetiva, né, através das receitas apresentadas no curso. Doce de ameixa, paçoca de colher, biscoito, bolo de fubá. Ah, e não pode faltar a geleia para o pão de queijo. E essa é de jabuticaba. Não tem como não ficar de olho comprido. Edi morou a vida toda em Cidade Grande e nunca foi muito de cozinhar. Agora que a gerente de viagens está prestes a se aposentar, já colocou o pé no freio na correria do dia a dia e busca resgatar as raízes. Esse resgate de tradições, de culturas, isso está sendo muito gratificante para mim e estou aprendendo muitas, muitas coisas. É uma nova vida. Inclusive, está me dizendo que é a segunda vez que faz um pão de queijo e ficou bonito, né? Esse aqui é seu, inclusive, né? Como que é? E gostoso, meu Patrícia, muito gostoso. Qual que é aquela comida que você sente o cheirinho, assim, e vem aquela lembrança, fala, ah, nossa, parece a comida da minha mãe. Como que é? O que que te remete a isso? Quando você pensa naquele cheirinho da infância, naquela coisa da roça mesmo, do mundo rural, me remete agora, o que me vem à memória, realmente, o cheirinho do bolo de fubá. E a sala de aula dessa turma é aqui, a cozinha, onde a magia acontece. Aqui atrás, olha só, tem a Vitória no tutu, aqui está cortando bacon, a Chica doida já está quase no ponto, tem também panceta e galinhada no fogo. É o Davi que instrui em toda essa turma aqui, né, Davi? É um resgate mesmo da nossa cozinha tradicional, né? A dona Maria Nória, ela é bem, assim, mais velha do que eu, mas tem muita coisa que ela não sabia que a gente vai falando pra ela. Ela vai falar, minha mãe fazia, minha avó. Então, o que a gente procura? Resgatar. E é isso que nós estamos conseguindo. E o tempo todo assim, ó, elas fazendo e a gente experimentando. Essa daqui é a panceta. Meu pai é mestre, sempre fez, lembra bastante minha infância. Gostou demais? Foi dona Joana quem abriu as portas de casa pra receber a turma. São vizinhos e moradores de outras cidades da região. Todos com o mesmo propósito. Aprender, trocar experiência e preservar aquela comidinha caseira feita com carinho pra unir a família ao redor de uma mesa farta. Por que a comida da roça é mais gostosa que a da cidade? Assim, é porque a gente colhe aqui, pega tudo natural, os temperos, a gente faz, o açafrão, o colorau, a gente faz. Aí eu acho que é isso, porque é feito com amor, carinho e é tudo natural que a gente planta e colhe. E aí E aí E aí E aí E aí